VULCÃO DEL SEGRI DESTRUÍ TUTO QUE NATUREZA DINOS PARQUE NATURAL VULCÃO DEL SEGRI EL CUSPIDOR PASSEU LAVES RASTEJA DESTRUÍ TUTO DESTRUÍ TUTO QUE NATUREZA DINOS PARQUE NATURAL BORDERA AI BORDERA DE AFICHAS E SORRIS CHAMBOMBO TACHO A FÚRIA DE SUA MAJESTÁ DE SUA MAJESTÁ QUE SURPENDE NOS DE ARFOGO BORDERA DE SUA MAJESTÁ DE SUA MAJESTÁ QUE SURPENDE NOS DE ARFOGO DENTO PEDO CABO VERDEÁN NOU TEM DRO SEM EXPLICAÇÃO TAPIDI NOS DE ARFOGO 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 E o cuspidor passeou Lávas rastejou Destruí tudo Destruí tudo Que natureza Que nosso parque natural Vulcão de segredi E o cuspidor passeou Lávas rastejou Destruí tudo Destruí tudo Que natureza Que nosso parque natural Tristeza é triste Ai, já o fogo Nunca te vivessem bom Tristeza é triste Ai, já o fogo Nunca te vivessem bom Tristeza é triste Esse destino de Deus Nunca tem que fazer Tristeza é triste Esse destino de Deus Nunca tem que fazer Tristeza é triste Esse destino de Deus Nunca tem que fazer Tristeza é triste Tristeza é triste Tristeza é triste